Música Foi aprovado pelos parlamentares o projeto de lei que institui o selo Acessibilidade Nota 10 como uma forma de certificação oficial para os estabelecimentos privados ou públicos que promovam em Santa Catarina a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a prestação de atendimento prioritário e a implantação de projetos arquitetônicos que atendam as normas de acessibilidade estão entre os aspectos que poderão ser levados em conta para a concessão do selo. A proposta de autoria do deputado Felipe Estevam ainda precisa ser sancionada pelo governo estadual para ser transformada em lei. A ideia é dar um estímulo aos estabelecimentos que se preocupam com isso. Hoje a população catarinense cresce muito, são inúmeras pessoas que são debilitadas, às vezes são pessoas especiais, então é estimular, ele recebe esse selo do Estado por ter dentro da sua infraestrutura, se preocupando também em dar acessibilidade a pessoas especiais. Então ele recebe um selo do Estado, é uma forma de estimular os estabelecimentos catarinenses a terem um olhar carinhoso também para essa demanda. Música Música